Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Pra você que acompanha o TV da Fronteira, a nossa equipe esteve presente na Câmara de Vereadores de Junísio Serqueira, onde conversamos com o presidente da Casa de Lei, Caldemiro Pavão, que comentou um pouquinho sobre o novo piso salarial dos professores e também sobre o novo valor do Vale Alimentação para os servidores públicos. Acompanhe a seguir. Boa tarde a todos, com certeza hoje é um dia muito importante aqui na Câmara de Vereadores de Junísio Serqueira, ao qual recebemos na semana passada um projeto do Executivo que trata sobre uma incorporação do Vale Alimentação cedida aos professores no ano passado, visto que na época, então, devido à questão administrativa, não se tinha capacidade de incorporar um aumento salarial aos professores. Então, pela boa administração que vem sendo feita, esse ano conseguimos, então, a incorporação desse Vale Alimentação ao salário dos professores, então, hoje, o piso salarial dos professores de R$ 4.500 e alguma coisa, foi incorporado esses R$ 300,00, e os professores, então, da rede municipal de ensino de Junísio Serqueira, hoje, o salário base é maior que o piso nacional. Então, isso é uma vitória para toda a administração e também para os professores. E quero aqui parabenizar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, então, tanto o Executivo quanto a Secretaria da Educação, na condução do secretário Evandro e a nossa vice-bianca, também sempre apoiando a Secretaria da Educação, e isso tem um respaldo muito importante nos índices que aqui a rede municipal de ensino tem atingido. Então, a gente sabe que, nas provas que formam o índice Pui-Deb, a gente teve escolas do município, da rede municipal, que conseguiram média acima de 7. Então, parabenizar a todos os professores, a toda a Secretaria, a todos os servidores empenhados nesse trabalho, de levar a educação às crianças da Edunice Serqueira, que conseguiram essas notas excelentes aqui para o nosso município. Também é importante salientar que, na semana passada, votamos aqui um vale alimentação a todos os servidores municipais, e que, neste caso, esses professores que hoje tiveram uma incorporação ao seu salário, também receberão esse vale alimentação que foi votado aqui na semana passada. Então, agradecer à administração pelo empenho que vem fazendo em gratificar esses professores, esses profissionais, que têm trabalhado fortemente para que as crianças de Edunice Serqueira tenham uma educação com excelência. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!